E aí galera, estamos aqui na Regis, começar a subir a Serra do Cafézal né Então vamos que vamos galera, acho que já vai começar a pista simples Faz tempo que eu não passo por aqui, não estou lembrado, mas vamos que vamos aqui Ela vai virar pista simples, então as curvilhas já começam a pista simples dela Tocar aqui subindo, a mulona aí já, mal começou a serra, a mula já está se arrastando É isso aí galera, olha aí As obras aí do túnel, pelo jeito vai ser um dos tolos O túnel ali não dá para ficar vendo Vamos que vamos aqui Aí rato, EDC rato Isso aí não é EDC não, é só 340 Rato curte um EDC hein galera Então vamos que vamos, será que o casinho vai aguentar subir? O casinho também é o tenhaca E vamos que vamos galera, aí começou as curvas lá Os puxadores em fila aí na frente É a obra está bem adiantada do túnel, está estilo da imigrantes mesmo lá, igual eu falei no outro vídeo Vamos ver, não sei se vai dar para ver Aqui provavelmente eles vão deixar para a subida né Aí a ponte já não vão passar por baixo Não, essa daqui eu acho que eles vão deixar para descida E aquela lá para subida né Porque como ela é reta, acho que eles não vão arriscar deixar Para descer ela não Para evitar acidente né Aqui vamos aqui Daqui a pouco a gente vai cruzar em outro trecho Fica esperto com a velocidade Aqui tem radar para caramba Se funciona ou não Vai saber né Aqui tem bastante radar Tem Vamos embora Subir na Serra do 90 Serra do Cafézão aí Como o pessoal preferir Aqui eu estou puxando em Terceira, quarta né Na hora que alivia assim Jogando uma quarta Na hora da subida Aí eu estou puxando uma terceira Aqui no casinho Porque ele Esse carro aqui Ele tem um motor de três cilindros né E quatro válvulas por cilindro É a mesma coisa Eu estou com 16 válvulas né Só que isso aqui Como é um cilindro a menos Então ele é 12 Se você não trabalhar com ele Com o motor cheio Ferrou né Você tem que estar ali Pelo menos acima De 2.500 de giro Com ele Ele está com um pouquinho De pressão Porque se não Na hora que você Precisa acelerar Você vai ter que baixar Mais uma marcha Porque ele não vai ter força Para ir Aí a da feira Então vamos que vamos Esse viaduto aqui do lado O que vocês estão vendo É da pista nova Os posse aí do lado direito É a pista nova Acho que não demora muito tempo Para inaugurar não Eles devem já estar Em parte de finalização Aí o outro trecho dela O negócio aí é Essa construção aí Os caras que fizeram Para o guerreiro Porque olha Pelo amor de Deus O negócio é punk Isso é punk aí É feio o negócio Umas pirambeiras Para trabalhar Até essa pista mesmo Aqui quando fizeram Imagina isso aqui Na época do D. Pedro Os caras andando de mula Aqui para cima e para baixo Você está doido Aí ó Olha o Bob Dando trabalho Para descer E Bob Aí já está Bob tem freio motor Já está com as panelas quentes Essas horas E aqui para variar Deve ter alguma mula Ali na frente Ali ó Para empacar Essa cor do Iveco Também ficou top Os usão muito louco Tem uns azul aí Que é da hora Esse do Iveco aí Tem um da Scania E um da Mercedes Ali Que é top de linha Um azul Um escuro bem bonito Da hora né galera Aí ó Serra do 90 É isso aqui ó galera Pega um caminhão Ultrapassando o outro Aí Fica um pouquinho Lerda subida aí né Mas aqui a prioridade É dos caras né mano Aqui a prioridade É deles Que Estão aí carregados Aí Para eles Se perder em balo Aí ferrou né Para nós de carro pequeno É rapidinho Para embalar de novo Mas Caminhão é problema Ó Agora nós estamos aqui A 30 por hora Estou aqui numa segundinha Sem forçar Está 2 mil giro Se eu jogar uma terceira Ele não vai aguentar aí Vai começar a bater mal Então Vamos segunda por enquanto Vamos indo aqui ó Na mãe do gato Olha lá A mulona Ela jogou lá Agora falou que vai andar Vamos ver se ela anda mesmo Tem um outro Dafe Cabeçudo ali Pelo Pelo Tamanho da chapuleta Deve ser o Aquele menorzinho Lá o CF né Está caro de ser o XF não Está caro de ser o CF E vamos que vamos Galera Já vai abrir uma Os que aí na frente Deve ter mais um pedaço De obra aí Da pista nova Vou ver aí Ah o Mercedes Está ok Isso aí 15 e 13 Aqui é um trecho aí Já liberou um pedaço novo Está liberado É pista nova Já Agiliza bastante Para a turma Na subida E aqui Aquele esquema Quem não conhece Fica esperto Com a velocidade Quem conhece Também É bom ficar esperto Para não abusar Porque na hora Que a gente abusa Que a gente faz as besteiras Na hora Que dá confusão Mas daí Show de bola Galera O trecho aqui Da pista nova Está chique Aí Estou na subida Eu estou a 70 por hora Olha o volvão Aqui O volvão Já vai passar Já O volvão 460 Na pressão da porra Já se foi Esse copiãozinho É chique Aí é um 113 Aí Olha o mirro Vem um 113 Desse aí Que até E chora Olha aí Aqui como vocês podem ver Aqui é a pista antiga Da Regis Já Esse trecho aqui É antigo E a nova Está ali do outro lado Olha mais Um 113 Azul e Rosas Vamos ver aqui Aqui Agora já vai voltar Já para a pista velha E a nova Está subindo aqui Na direita Provavelmente Deve entrar em algum túnel Ali Aí Aí o caminhão Chileno Acho que é Chileno Aquilo ali Que passou Esse aqui É Skyward Não manja um monte Desse caminhão Americanizado Não Aí o viaduto Está em cima Da pista nova Provavelmente vai Tem algum túnel Ali para ele entrar E aqui E aqui a noite Deve ser aquela coisa Mais da hora Hein galerinha Passar aqui Deve ser Quem tem mais motor É que manda Se não tem Você vai para a direita E não chora Não Aí ó O atequinho Está passando Está vazio Não tivesse Estava lá Amarrando Virou-se lá atrás Aqui não dá Para vocês verem Mas a pista nova Está passando No pé do morro Aqui na esquerda Ali ó Não dá para ver Nessa baixada Aqui Está ali na baixada Ali no pé do morro Aí a Federal Aí ó Na frente dá para vocês Ir do lado esquerdo No caminhão Ali ó Ah ela lá Mas libera ali Eles só estão fazendo Drenagem de barranco Vai ficar chique Na hora que liberar Vai Vai agilizar Para a galera Que faz o transporte Do sul Para São Paulo Aí ó Vai no cadeira elétrica Descendo Na manhã do gato Que faz o transporte A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um trechinho de obra aí ó para vocês Vamos lá. O vídeo já está com 20 minutos de subida de serra. Eu acredito que o caminhão vai demorar mais ou menos quase o dobro. O carro está subindo aqui. Tem um caminhão pesado aí. Pelo menos uns 40 minutos, 45, uns 40 minutos. Eu acho que vai demorar para subir essa serra aqui. Vai subir mais devagar, não tem que ultrapassar, desenvolver velocidade e nada, igual um carro. Vai demorar o dobro aí. Olha, está vendo aí, galera? Joguei uma quarta agora e estava 60 por hora. Mas aí limia, já é isso. Não aguenta também. Tem que colocar um sabo de milho na frente desse carro aqui para ver se vai. Coloca a mulinha também, viu? Pode ver uma subida que impacta. Passamos a galera da Tegma. Galera da Tegma é gente boa, turma lá. Trabalhei lá umas par de anos lá na Tegma. Essa parte aí de cegonha, de caminhão, de carro zero. Turma, gente boa lá na Tegma. É isso aí, galera. Já está chegando ao final, já está chegando aqui no posto policial aqui de cima. E vamos que vamos. Daqui a pouco a gente já está lá em São Paulo. E é isso aí, ó. Olha o Invecão sofrendo aí para subir. Invecão 480. Então é isso aí, galera. Chegamos já praticamente no fim dela, né? Eu acho que o fim dela é aqui, ó. Agora aqui já vai maneirinho. Começa a descer já e a galera já gosta que aí o motor dá uma refrigerada. Vou levar um trechinho aqui para vocês e... Aqui é só a duplicação deles, acho. A serra já era mesmo. Acabou a serra, galera. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Aquele abraço.